Portugal Vou no ar, dar a mão Vou a Portugal E sempre assim vai ser Enquanto eu viver Vou a Portugal Vou ver as praias, o altar O lindo, tejo lindo O ribatejo que invade A saudade que eu sinto Também vou às tremaduras Às beiras e ao Douro E depois atrás os montes E ao Minho que eu adoro Quando chegar outra vez o verão Vou a Portugal É só agosto voltar, pois então E vou a Portugal E quando o sol ou o luar der a mão Vou a Portugal E sempre assim vai ser Enquanto eu viver Vou a Portugal Vou ver as praias, o altar O lindo, tejo lindo O ribatejo que invade A saudade que eu sinto Também vou às tremaduras Às beiras e ao Douro E depois atrás os montes e ao Minho que eu adoro Quando chegar outra vez o verão Vou a Portugal É só agosto voltar, pois então E vou a Portugal E quando o sol ou o luar der a mão Vou a Portugal E sempre assim vai ser Enquanto eu viver Vou a Portugal Quando chegar outra vez o verão Quando chegar outra vez o verão Vou a Portugal É só agosto voltar, pois então E vou a Portugal E vou a Portugal E quando o sol ou o luar der a mão Vou a Portugal E sempre assim vai ser Enquanto eu viver Vou a Portugal Quando chegar outra vez o verão Quando chegar outra vez o verão Vou a Portugal É só agosto voltar, pois então E vou a Portugal E quando o sol ou o luar der a mão Vou a Portugal E sempre assim vai ser Enquanto eu viver Vou a Portugal Enquanto eu viver